O que é a Cartpanda? Entenda tudo que a nossa plataforma vai te oferecer. Eu sou o Felipe e hoje você vai conhecer mais a fundo quem somos nós. Se você chegou nesse vídeo de paraquedas em nosso canal e não sabe o que é a Cartpanda, relaxa que eu vou te explicar tudo nesse vídeo aqui. Ou até mesmo se você conheceu a gente na época que a gente era a CartX e era apenas checkout, como que é o meu caso, e não sabe que a gente mudou de marca, agora é a hora de você conhecer tudo o que temos a te oferecer. Vamos lá, eu vou explicar de maneira resumida quem somos e quais soluções nós temos para a sua loja online. Em primeiro lugar, somos uma plataforma de e-commerce completa, onde você pode montar e gerenciar a sua loja online. É possível criar um site de alta conversão com apenas alguns cliques, podendo personalizar todo o visual da sua loja, escolhendo entre um dos nossos vários temas. Além disso, você pode utilizar vários aplicativos nativos ou de terceiros para deixar a sua loja melhor ainda. Caso você já tenha uma loja virtual em outra plataforma como a Shopify, por exemplo, você já pode integrar apenas o nosso checkout transparente lá. Assim, você vai aproveitar todas as vantagens de usar o checkout transparente de alta conversão da Cartpanda. E falando em checkout, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, o nosso novo checkout de um clique já está disponível. Esse checkout permite que os seus clientes finalizem o pedido com apenas um clique, sem ter que ficar colocando as informações do nome dele, cartão e o endereço novamente. E por fim, nós também temos o nosso Gatway, o CartpandaPay, que é onde processamos os pagamentos do seu cliente, disponibilizando o dinheiro da venda para você. O CartpandaPay é o Gatway com a melhor taxa de aprovação do mercado, gerando em torno de 92%. E pode ser utilizado por iniciantes e por quem já está há bastante tempo no mercado. Compatível com dropshipping, e-commerce com estoque próprio e infoprodutos também. E aí, agora você já sabe quem somos nós. Cabe a você testar e comprovar. Eu vou deixar de presente para você um teste de 14 dias gratuitos para você testar a nossa plataforma aqui na descrição. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Fui! Fui!